Olá, meus amados! Bom dia a todos! Que maravilha, hein? Um abraço aí para a galera de Elasbão Veloso, sempre conosco. Ribeiro Galhota, um forte abraço. Guaribas, um forte abraço. Lembrando que nós vamos trabalhar mais uma vez a concordância verbal, parte 2, tá? Semana passada conversamos um pouco sobre a concordância verbal e hoje daremos continuidade, tá legal? Então eu quero a participação de vocês. Trouxe muitas questões para serem respondidas. Aquilo que a gente não conseguir responder, porque não vamos ter tempo para isso, né? Vocês vão responder aí sozinhos e depois vão conferir o gabarito, tá legal? Então quero a participação de vocês. Eu sou o professor Fernando Santos, professor da primeira série do Ensino Médio Canal Educação. Na aula de hoje, análise linguística, né? Iremos trabalhar o conteúdo concordância verbal, parte 2. Então, quero vocês. Então, quero vocês aqui comigo, hein? Podem mandar as dúvidas todas. Nós estamos aqui exatamente para fechar este conteúdo assim, com chave de ouro. Então, eu preciso da participação de vocês. Já vou começando aqui, colocando o nosso objeto de conhecimento, né? Que é o uso de recursos linguísticos e multissemióticos com efeito de sentido, né? Evidenciando a concordância verbal. Empregar é o objetivo que nós queremos para você, né? Que você empregue regras de concordância verbal nos gêneros da esfera pública, na produção de textos escritos. E, claro, fazer questões aqui, tá? Muito bem. Aí eu aproveito e coloco mais algumas frases para vocês. Você consegue achar os erros, caso haja, nas manchetes de jornal a seguir? Olha aí. Vamos ver se você consegue. Presta atenção. Né? Eu já coloquei isso daí. Eu quero saber se vocês conseguem ver. Lembrando que a concordância verbal, né? Ocorre da harmonia entre o verbo e o seu sujeito. É necessário que você saiba quem é o sujeito da oração, para depois verificar se o verbo está em consonância com o seu sujeito. Olha aí, ó. Até 50% dos alimentos vai para o lixo. Espera aí. O que é que vai para o lixo? O que é que vai para o lixo? Ah, o que vai para o lixo é isso daqui, ó. Eu vou colocar um marca-texto. 50% dos alimentos. Quando você tem um numeral percentual, seguido de um determinante, você vai flexionar o verbo, concordando com esse numeral percentual, ou então com o determinante do numeral percentual. Bem, se eu concordar com 50%, eu vou utilizar vão. Se eu concordar com alimentos, que é o determinante, teria que ser vão também. Então, aqui eu tenho um problema sério. Eu tenho um problema sério. Até 50% dos alimentos vão para o lixo. A ONU é que diz isso daí. Então, eu teria um problema aí. Olha outro jornal aqui, uma manchete. Vamos ver se o jornal do Brasil utilizou tudo com perfeição. A nova terapia traz esperanças a todos aqueles que morrem de câncer a cada ano. Aí eu não tenho problema nenhum. Porque eu vou fazer a pergunta para o verbo. Quem é que traz esperanças? Quem é? É a nova terapia. Perfeita concordância. Esse que é um pronome relativo. A regra diz o seguinte. O verbo, tendo como sujeito o pronome relativo que, o verbo deverá concordar com o antecedente do que. E quem é o antecedente do que? Todos aqueles. Todos os. Então, todos os morrem. Perfeito. Aqui está tudo lindo. A nova terapia. Ah, sim, peraí, deixa eu olhar se tem quanta concordância verbal, eu estou analisando. A concordância verbal está perfeita. Eu vou olhar o sentido. A nova terapia traz esperanças a todos que morrem. Ah, é. O problema aqui não é de concordância. O problema é de sentido para o verbo morrer. Porque se a pessoa já morre de câncer, então não há que ter esperança. Muito bem lembrado aqui pelo nosso diretor assistente. Rapaz, olha só. E eu preocupado só com a flexão do verbo, não analisei o sentido. Como o nosso estudo é efeito de sentido para concordância, eu tenho um problema com sentido aí na frase, tá? Ah, muito bem. A concordância, ok. Mas o sentido, o sentido fora de rumo, né? Eu tenho um problema com relação ao sentido, o aspecto semântico, né? Tá? Pronto. Vamos analisar. A vítima foi estrangulada a golpes de facão. Peraí. Estrangulada? Né? Com facão? Aí não dá, né, turminha? Né? A vítima foi estrangulada a golpes de facão. Né? Então não dá. Olha o sentido. Quanta concordância... Essa frase aí é igual, praticamente, a antecedência. Não tem problema nenhum com relação à concordância do verbo. O problema é o sentido que foi atribuído aí, né? Maelson, bom dia para você. Olha aí. Maelson pediu um bom dia. Está o bom dia. Maelson, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Pronto? Aqui é outro problema. Estrangulamento com o facão. Muito bem. Relações de detalhes sobre tortura de Dilma intriga Brasil, diz New York Times. Bem, aí qual é o problema que o nenenzinho vai verificar? Bem, nessa questão aí, né? Viu o famoso Will? Se você destacar o verbo, o verbo intrigar, intriga o Brasil. O que é que intriga o Brasil? São as revelações de detalhes sobre a tortura de Dilma. Se são as revelações, não é intriga. É intrigão. Intrigão. Ok? Ah, Jonário, assim não dá, né, Jonário? Meu amigo Jonário, fecha a boca aí, né? A José N. está querendo assistir a aula. Tá bom, Jonário? Presta atenção, Jonário! Então, aí eu tenho um problema, né? Revelações intriga. Não. Revelações intrigam. Perfeito? Perfeito. Redes sociais oferecem vantagens. Bem, eu vou perguntar pra vocês. O que é que traz riscos? O que é que traz riscos? O que que é? Não são as redes sociais? Elas oferecem vantagens. Né? Elas oferecem vantagens. E elas, as redes sociais, trazem riscos. Este é o problema. Estamos juntos e misturados, José N. Então, aqui, sujeito é redes sociais, oferecem, mas também trazem. Você está pensando o que, doutor? Você acha que os jornais, as manchetes de jornais, todas são bem certinhas? Deveria haver um professor de língua portuguesa para fazer com que todos os textos publicados no jornal tivessem uma linguagem padronizada. Ok? Então, vamos lá. Vamos juntos. Vamos juntos. Próxima. Concordância. O que é que é a concordância, turma? O estudo da concordância representa um poderoso instrumento para se produzir e interpretar textos em consonância com as normas da variante padrão da língua. Concordar adequadamente o sujeito com o verbo ou o adjetivo com o substantivo pode tornar o seu texto sem ambiguidade. É isso aí. Aí, a concordância de um módulo geral. Em se tratando da concordância verbal, o que é que nós teremos? Nós teremos o verbo flexionado em número e pessoa para concordar com o sujeito. Essa harmonia entre verbo e sujeito deve ocorrer. Perfeito? Tranquilo? Muito bem. Vamos continuar aqui. O verbo deve concordar com o sujeito em número e pessoa. O gerente falou com o chefe. Quem é que falou com o chefe? O gerente. Legal. A secretária e suas amigas não compareceram. Aqui eu tenho um sujeito composto, tá, turma? Só vou fazer uma correçãozinha aqui. Vou botar aqui um sujeito composto, tá? O sujeito composto, ele vai exigir o verbo no plural. Principalmente quando ele está anteposto ao verbo. O verbo vai para o plural e concorda com todos os núcleos. Vamos continuar aqui. Leia esse texto aí. Leia o texto. Nunca produzimos, nem vendemos tanto. A gente não sabe se rir ou se chora. Bem, vamos lá. É necessário que nós tenhamos o seguinte. Nós temos que ter um posicionamento com relação à produção do nosso texto. Se eu vou produzir o meu texto em uma linguagem totalmente informal, eu não vou me preocupar com os elementos que eu vou empregar no meu texto. Se eles vão estar concordando ou não. Se eu vou utilizar uma palavra mais formal ou menos formal? Ou totalmente informal? Então, quando você diz, nunca produzimos nem vendemos, até aí, nunca produzimos nem vendemos tanto, Nós estamos usando um grau de formalidade, porque nós empregamos o verbo produzir na primeira pessoa do plural, tendo como sujeito elíptico o pronome pessoal nós. Nós nunca produzimos nem nós vendemos tanto. Só que aí embaixo, ele coloca a gente. A gente. A gente não sabe se rir ou se chora. Quanto à concordância, está tudo lindo. O problema aí é que lá em cima nós usamos o nós, e embaixo nós usamos a gente. Olha, você só vai usar a gente referindo-se a nós em linguagem mais informal. Seria interessante que nós continuássemos com o nós ficando o texto assim. Nós nunca produzimos nem vendemos tanto. Não sabemos se rimos ou choramos. Agora, também tem algo tem algo aí que é incompatível, né? Quanto ao sentido. Nós nunca produzimos nem vendemos tanto. ou seja, ele está dizendo no primeiro momento que produziu bastante e vendeu bastante. e você vai chorar se você produziu muito e vendeu muito. Não é algo contraditório, não. O normal seria você falar. Nós, a gente não sabe se rir ou se chora. Não, meu amigo. Você não vendeu muito? Você não produziu? Então, ria à vontade. Então, a segunda parte do texto ela não produz o sentido em consonância com o que está no início. Mas, se você abandonar o sentido a concordância está legal no segundo momento em linguagem informal. Tá bom? Vamos lá. Verifique se o cumprimento da regra geral da concordância verbal ocorre neste anúncio. Ocorre. Compare os dois períodos do anúncio. Nunca produzimos nem vendemos tanto. A gente não sabe se rir ou se chora. Eles apresentam o mesmo grau de formalidade na linguagem? Não. Não. Na primeira situação a linguagem é formal e na segunda é informal. Tá bom? Pronto. Aí, aparece esse texto fora de si. Aí, do Arnaldo Antunes. E aí, turma. Nesse texto é o seguinte. Eu fico louco. Eu fico fora de si. Cuidado, hein? Destaque... Joane. José N. Eu fico louco. Eu fico louco. Eu fico fora de si. Calma, hein? Eu... Opa, opa, opa. Eu... Com si. Eu... Com fica. Eu fica assim. Eu... Fica fora de mim. Eu fico um pouco. Depois eu saio daqui. Eu... Vai embora. Eu... Com vai. Eu fico fora de si. O eu... Com si. Eu fico oco. Eu... Fica bem assim. Eu fico sem ninguém em mim. Bem... Agora vamos analisar aí essa música... Essa letra de música, né? Do Arnaldo Antunes. 1.995. Ninguém. Vamos começar logo aí... É... Pela imagem que você está visualizando. Né? Você percebe aí que... É... Não tem... É... Uma... Vamos dizer assim... É... O... O... A imagem... Ela está entrecortada, né? E você não consegue perceber... Né? Uma sequência na formação... Da imagem... Né? E aí... E aí... E aí o que é que você percebe? É... A pessoa quando está fora de si... Porque ele fala logo no primeiro verso... Eu fico louco... Uma pessoa louca... É uma pessoa que está... Sem conexão... Né? Não há uma concordância... Não, não há... É por isso que no segundo verso... Ele já coloca... Eu fico fora de si... Ou seja... Desconectou a concordância da primeira pessoa... Quando usou o si... Que é um elemento de terceira... Né? Eu fico assim... Calma... Eu... Primeira pessoa... E o fico... Terceira... Olha só, gente... Terceira pessoa o fico... Tá? Tá? Então... O estado... Desse elemento... Né? É... É... É um estado de loucura... E há de certa... Se aí... Nós vamos trabalhar a concordância verbal... Né? A lógica que se dá... É com o sentido... Que o autor quis atribuir... Ao título que ele deu... Fora de si... A pessoa quando instalou... Que ela está fora de si... E se ela está fora de si... Ela comete loucuras... Inclusive... Loucuras com a língua portuguesa... Aí desconecta tudo... Ele não casou... Primeira com primeira... Segunda com segunda... Nem terceira com terceira... Ele casou a primeira com a terceira... Eu... E o si... Eu fico... Eu não fico fora de si... Eu fico fora de mim... Você entendeu aí... Não é? Aí eu coloquei... Duas questõezinhas... Para a gente analisar... Né? O que significa... Ficar fora de si? O título da canção... É coerente com o seu assunto central? É coerente... É coerente... Você deve ter estranhado a falta de concordância entre palavras e termos na letra da música... Reescrevendo... Na variedade padrão da língua... Os verbos que apresentam... Desvios de concordância... Como é que ficaria? Ah... Professor... Eu fico fora de mim... Eu fico fora de mim... Nessa canção... Os desvios são intencionais... Tá bom? Levando-se em conta... Que a forma de um texto... Geralmente está relacionada com o seu contexto... Que papel tem a concordância... Ou a falta dela na construção... De sentido global da canção? Diga lá para mim... Responda... Bem... Para responder... A gente vai fazendo aqui duas questões... Vamos lá... A leitura do poema... Permite afirmar corretamente... Que o poeta explora a ideia de quê? Vamos lá... O que é que você acha aí? Na letra A tem assim... Buscar a completude do outro... Conforme atesta a função apelativa... Reforçando... Que o eu... Quando fora de si... Necessariamente... Se funde com o outro... Necessariamente? Letra B... Saí de sua criação artística... Retratando... Pela função poética... A contradição do fazer literário... Que não atinge o poeta... Será isso? Letra C... Perder a noção de si mesmo... E também perder a noção das outras pessoas... O que se mostra no poema metalinguístico... Uhum... Extravasar o seu sentimento... Como denuncia a função emotiva... Reafirmando a situação... De desencanto e desengano do poeta... E letra E... Criar literariamente... Como... Brincar com as palavras... O que se pode comprovar... Pela função fástica da linguagem... E aí... José N... Você marcaria que letra? Galerinha de... Ribeiro Galhota... Guaribas... Canavieira... Ela é esbão veloso... Qual é a resposta que eu tenho aí? Você acha que é a letra C? Olha... Vamos lá... Perder a noção de si mesmo... E também perder a noção das outras pessoas... O que se mostra num poema metalinguístico... Perfeito... Perfeito... Está vendo aí? José Nilda Ferreira... José Nilda Ferreira... Perfeito... Vamos para a próxima? Porque eu gostei de vocês, hein? Gostei da resposta... Vamos lá... Para construir... A ideia... De fora de si... O poeta vai... Vale-se de quê? Eu vou disponibilizar aí... Dois minutinhos para você me responder... Na tela valendo... Dois minutinhos aí... E aí... O que é que... Eu vou... O que é que... Eu vou... Obrigado. 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 Volta aí, volto para voltar. Ok, galerinha, vamos lá, hein? E aí? Josenilda, Josenilda Ferreira, vamos juntos? Para construir a ideia de fora de si, o poeta vale-se do uso exagerado do pronomeu, associando-o ao interlocutor em segunda pessoa do singular. B, da variação linguística, sugerindo que ficar fora de si é transmutar-se também em outras pessoas gramaticais. Rapaz, eu gostei da letra B, hein? Muito legal a letra B. Letra C, da utilização de pronome indefinido, ninguém, como forma de sugerir a ideia de imprecisão. Letra D, de pronomes reflexivos, que apontam para o próprio sujeito, numa atitude de olhar internamente. E letra E, de estruturas paralelísticas que garantem a ideia de oco, embora o poeta se mostre centrado em si mesmo, independentemente dos outros. Não, ele não está centrado nele, até mesmo porque ele utiliza lá uma concordância de um verbo na terceira pessoa, com o sujeito na primeira, né? Eu fica, eu fica. Então, não há essa coisa centrada. Mas, se você observar a letra B, ela diz assim, Variações linguísticas, sugerindo que ficar fora de si é transmutar-se também em outras pessoas gramaticais, né? Ou seja, você está na primeira pessoa e, de repente, você concorda com o elemento de terceira, ou vice-versa, né? Letra B, de bola. Olha aí, rapaz. São José de Nipibu? Rapaz, diretamente do Rio Grande do Norte. Olha que maravilha. Estamos juntos, hein? Forte abraço. Muito bem. José N. voltou? Perfeito. Vamos para a próxima, hein? Aí, turma, eu tenho uma regra aí de sujeito composto antes do verbo, né? Normalmente, o verbo vai para o plural para concordar com todos os núcleos do sujeito. Recife e Jaboatão, né? Os dois aí são cidades do litoral pernambucano. Perfeito. Né? O verbo concorda exatamente com o sujeito composto. Mas, neste caso, de sujeito composto anteposto a verbo, eu tenho alguns casos, né? Em que eu posso utilizar tanto o singular como o plural. Por exemplo, se os núcleos do sujeito forem palavras sinônimas ou quase sinônimas, né? Se os núcleos forem palavras sinônimas ou quase sinônimas, é possível eu utilizar o verbo no plural ou no singular. A decência e honestidade, veja que decência e honestidade são palavras sinônimas, né? Ou quase sinônimas. E o que que acontece? Eu posso tanto colocar o verbo no singular como no plural. A decência e honestidade são coisas raras. Ou então é coisa rara. É possível. Também, eu poderei ter o singular ou plural, se os núcleos formarem uma gradação de ideias. Uma gradação de ideias. O que que é uma gradação? É uma sequência crescente ou decrescente. Angústia. Solidão. Falta de companhia. Angústia. Angústia. Solidão. Falta de companhia. Isso aí é uma gradação, né turma? Levou-o ao suicídio. Eu também poderia escrever levaram-no ao suicídio. Tá? Muito cuidado. Então, quais são os casos em que eu posso usar o singular ou plural com sujeito composto, anteposto a verbo? Quando os núcleos forem sinônimos ou então quando eles formarem uma gradação de ideias. Agora, muito cuidado para esse caso aqui de sujeito composto, né? Em que os núcleos do sujeito composto aparecem resumidos, né? Pelo pronome tudo, nada, ninguém ou outro do gênero. O que é que a gramática diz, né? A gramática diz o seguinte. Se eu tiver um sujeito composto resumido por um pronome, esse pronome funciona como aposto resumidor. E o verbo não vai concordar, neste caso, com o sujeito composto. O verbo vai concordar com a palavra que resume, que é a palavra ninguém. Então, ninguém faltou. Ninguém faltou. Perfeito? Perfeito. Vamos para a próxima. E o sujeito composto aparecendo depois do verbo, professor? Rapaz, o verbo vai para o plural. Né? Olha só. Olha só aqui. Chegaram, chegaram ao local do crime, os policiais e o delegado. Eles chegaram. Está aqui o sujeito. Sujeito composto. Aparecendo depois do verbo. Nesse caso, né? Eu joguei o verbo no plural, normal. Olha aqui. Passeavam na rua Antônia, Antônia e Disseu. Aqui é um sujeito. O verbo foi para o plural, concordando com o sujeito. Mas, tanto no primeiro caso, no primeiro exemplo, como no segundo, se eu quisesse, eu poderia colocar o verbo concordando com o núcleo mais próximo. Tá? Então, quem é o núcleo mais próximo no primeiro exemplo? Os policiais. Então, chegaram. Mas, também eu poderia dizer, no segundo exemplo, passeava na rua Antônia e Disseu. Eu concordaria com o Antônia, que é o núcleo mais próximo. Olha, nesse caso, o técnico e os jogadores. Quem é o mais próximo, né? O técnico. Então, eu posso fazer essa concordância. Chegou ao estádio, o técnico e os jogadores. Perfeito aí, turma? Perfeito. Tranquilidade? Tranquilidade. 100%. Total. E quando você tem um sujeito constituído de pessoas gramaticais diferentes, cuidado, porque eu vou fazer uma escadinha aqui, para você compreender, opa, para você compreender esta regra, tá? Para você compreender esta regra. Sem fazer mais escadinha, não, meu Deus do céu. Vamos lá, galerinha. Eita, Fernandinho. Escadinha, 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 escadinha. Muito bem. Olha aqui, ó. Primeira pessoa. Segunda, terceira, tá? Muito bem. Sempre o verbo irá para o plural da pessoa mais baixa, né? Verbo no plural da pessoa mais baixa. Então, é o seguinte, preste atenção. Se eu tenho a primeira e a segunda, qual é a mais baixa? É a primeira. Se eu tenho a segunda e a terceira, qual é a mais baixa? A segunda. Se eu tenho a primeira, a segunda e a terceira, qual é a mais baixa? É a primeira. Resumindo. Havendo a primeira pessoa, o verbo vai para o plural da primeira. Ok? Havendo a primeira pessoa, o verbo vai para o plural da primeira. Professor, e se não houver a primeira? Se houver só a segunda e a terceira? Bem, você tem duas possibilidades. A melhor, se só há a segunda e a terceira, é você colocar o verbo no plural da segunda. Mas a gramática também pré-estabelece que você pode utilizar o verbo no plural da terceira também. É o que está na letra B de bola. Então, vamos para a letra A. Né? Quando aparece a primeira pessoa, o verbo vai para o plural. Olha aqui, ó. Paulo, terceira. Eu, primeira. Verbo no plural da primeira. O aluno, terceira. Eu, primeira. Verbo no plural da primeira. Tu e ele. Tu é segunda. Ele é terceira. O verbo vai para o plural da segunda. O que é o plural da segunda? Corresponde a vós. Aqui corresponde a nós. Aqui corresponde a nós. Né? Plural da primeira pessoa é nós. O plural da segunda é vós. Então, tu e ele ficareis infelizes. Mas a gramática também diz assim, olha, nenenzinho. Você não tem a segunda? Não tem a terceira? Tua amiga? Embora não seja a melhor concordância, mas você pode jogar o verbo no plural da terceira. Isso aí é pela questão, né, do, da nossa fala no dia a dia. Tu e ela são. O normal seria tu e ela sois. Tá bom? A gramática pré-estabelece o verbo no plural da segunda ou da terceira. Pela questão do uso mesmo. Percebeu aí a escadinha? Havendo primeira e segunda, verbo no plural da primeira. Segunda e terceira, verbo no plural da segunda ou no plural da terceira. Pronto. Vou andando mais. João e eu farei hora extra hoje. Aí é demais, né, não? Aí é demais, galerinha. Como é que eu tenho aqui? Terceira pessoa e o eu primeira. Não dá pra jogar o verbo no singular. Sujeito composto, constituído de pessoas gramaticais diferentes, o verbo vai para o plural da pessoa predominante. E quem é a pessoa predominante? A mais baixa. Se houver a primeira pessoa, sempre o verbo vai para o plural da primeira. Não havendo a primeira, havendo só a segunda e a terceira, aí você tanto pode jogar o verbo no plural da segunda, que eu acho mais chique, elegante, como também pode usar o verbo no plural da terceira. Perfeito? Perfeito. Então vamos lá, ó. Aqui só um comentário sobre o que a gente acabou de ver. E vamos para mais uma regra. Os núcleos do sujeito ligados pela conjunção ou. Turma, cuidado, hein? Essa conjunção ou, ela pode ter um valor de exclusão. E pode não ter valor de exclusão. Tá? Agora, havendo o valor de exclusão, o que que vai acontecer? O verbo vai concordar com o elemento mais próximo ou vai ficar no singular? Porque veja bem a letra A, ó. Se houver a ideia de exclusão ou de retificação, e aqui eu quero que você tome cuidado com o nome retificação. O que que é retificar? O que que é retificar? É corrigir. Então se você vai fazer uma correção, a concordância não é com o primeiro elemento que você utilizou. A concordância é com o segundo que corrigiu o primeiro. Tá? Eu falo já já no segundo exemplo pra você. Olha aqui, ó. João ou Pedro será o novo gerente. Implica dizer o seguinte, aqui é exclusão, tá? Aqui é exclusão. Se um for, o outro não será. Por isso que o verbo ficou no singular. Mas no exemplo de baixo, o ladrão ou os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais, esse ou aqui, ele não tem valor de exclusão. Ele está retificando. Então, ele não vai concordar com ladrão. Vai concordar com ladrões, que é o termo retificador. O ladrão ou os ladrões não deixaram nenhuma pista para os policiais. Se ele retificou, eu concordo é com o cara mais próximo. Entendeu aí, né, galerinha? Diga sim. Diga sim. Professor, e se esse ou me der uma ideia de soma? Uma ideia de adição? Aí, nenenzinho, você vai jogar o verbo no plural. Né? Se não houver a ideia de exclusão, o verbo vai para o plural. A gordura ou o sedentarismo são prejudiciais à saúde. Aí, eu não estou dizendo que se um for, o outro não será. Eu estou dizendo que os dois são prejudiciais. Tanto a gordura como o sedentarismo. Professor, o que é sedentarismo? É quando você fica na sua casa o tempo todo, só, sem fazer absolutamente nada. Paradão. Não faz uma atividade física. Só come. Só bebe. Come de novo. Bebe. Fica na frente da televisão. Né? Manhã, tarde, noite, domingo, feriado, dia santo. Todo dia, sem fazer nada. Vai fazer, pelo menos, uma volta no quarteirão. Vai ver, gente. Ok? Isso é sedentarismo. Só comendo. Então, turma, tanto a gordura como o sedentarismo são prejudiciais. Esse ou, ele tem o valor de i. Observe aí. Bote um izinho bem aí. A gordura e o sedentarismo são prejudiciais. Perfeito? Perfeito. Lindo? Lindo. Eu vou andar porque, né? É possível também você ter núcleos do sujeito ligados pela preposição com. E aí, preposição, professor. É, rapaz. A preposição também pode ligar o núcleo do sujeito. Se você quiser dar ênfase ao primeiro elemento, você não flexiona o verbo. Deixa o verbo no singular. O verbo só fica no singular quando você quer destacar o primeiro elemento. Por exemplo, o pedreiro com o pintor. Se é o pedreiro com o pintor e eu não quero destacar o pedreiro, então eu jogo o verbo no plural. O pedreiro com o pintor terminaram o serviço combinado. Os dois terminaram. Professor Marraquinha, embaixo também os dois não terminaram, mas eu quero destacar o primeiro. Aí, quando eu quero destacar o primeiro, o verbo concorda com ele. Tá? Nesse caso aí, nós temos várias situações, né? Nesse caso aí, era mais indicado o emprego de vírgula depois de pedreiro e depois de pintor. O pedreiro com o pintor terminou o serviço. E o sujeito seria o pedreiro. E com o pintor seria uma adjunta adverbial de companhia. É como se eu dissesse assim. O pedreiro terminou o serviço combinado juntamente com o pintor. O pedreiro terminou junto com o pintor o serviço combinado. Tá? Então, quando você visualizar núcleos ligados aí pela preposição com, tome cuidado. Porque tanto pode ser plural, mas também pode ser singular, se o primeiro elemento for evidenciado. E claro, ele estando no singular. Existem palavras, né? Nomes próprios, que só são usados no plural. São os substantivos pluralizados. Estados Unidos, Minas Gerais, Andes, os sertões. E aí, nesse caso, você só vai fazer a flexão do verbo no plural, estando presente um artigo plural. Se não tiver artigo plural, o verbo fica no singular. Então, ó, Estados Unidos, não tem artigo, né? Estados Unidos é a maior potência. Mas se eu disser, as Minas Gerais possuem. Você concorda com o artigo, tá bom? Você concorda com o artigo. Professores, se eu dissesse Minas Gerais, Minas Gerais possui belezas naturais. Mas as Minas Gerais possuem. Os Estados Unidos são a maior potência econômica do mundo. Vamos lá. Veja esse texto. Sol, inimigo da visão. A exposição excessiva... Não, eu vou logo fazer o seguinte. Né? Eu vou logo para o enunciado da questão, para ver o que é que o rapaz está querendo logo. Para a gente não ter que ler o texto todo, e depois é uma coisa que eu posso fazer sem precisar ler esse texto todo. Explique a concordância do verbo nestas frases em que o sujeito é o pronome relativo o quê? Ao contrário do que ocorre na idade adulta. Olha aqui, ó. Eu vou passar uma barrinha aqui. Né? Esse do, turma. O do é igual a... Daquilo. Daquilo. É o de mais o aquilo. É o de mais o aquilo. Você pode, inclusive, fazer a leitura assim. Ao contrário daquilo que ocorre na idade adulta. Certo? Bem, na aula de hoje eu não falei, mas em aula anterior eu falei para vocês. Que o quê? Né? Pronome relativo. Na função de sujeito. O verbo. Concorda com o antecedente do quê? E quem é o antecedente do quê? É o pronome O. É o aquilo. Ao contrário daquilo o qual ocorre na idade adulta. Ou seja, aquilo ocorre na idade adulta. Todas as vezes que eu tiver o pronome relativo o quê? Na função de sujeito, o verbo vai concordar com o antecedente do quê? Repita comigo. Todas as vezes que eu tiver o pronome relativo o quê? Na função de sujeito, o verbo vai concordar com o antecedente do quê? No segundo caso, pode levar ao ressecamento dessa membrana transparente que cobre a parte branca do olho. Esse quê, ele retoma quem? A membrana transparente. Esse quê é o pronome relativo. Se você puser membrana... membrana... transparente... No lugar do quê? Na segunda oração, ficaria assim. Membrana transparente cobre a parte branca do olho. Ora, qual é a função? É de sujeito. O que é que a gramática diz? Pronome relativo na função de sujeito, o verbo concorda com o antecedente do pronome quê? E quem é o antecedente? Membrana transparente. Perfeito? Olha aí, nem precisei ir ao texto, né? E aí, pra gente fechar praticamente, às vezes eu tenho o sujeito representado por uma oração, né? Então, essa oração, eu vou poder trocar pelo pronome isso, tá? Eu vou poder trocar pelo pronome isso. Todas as vezes. Isso ainda falta. Isso não adianta. Consegue ver? Né? Ainda falta isso. Não adianta isso. Isso não adianta. Sujeito. Se o isso é sujeito, é por isso que o verbo está no singular. Falta e adianta. Falta e adianta. Isso não adianta. Isso ainda falta. Beleza? Tranquilo. Né? Correr e caminhar é um ótimo exercício. O verbo, né? Constituído por infinitivos. Se eles estiverem determinados por artigo, o verbo vai para o plural. Mas se não, o verbo fica no singular. Né? Singular e plural. Né, turma? Singular e plural. Correr e caminhar é o cantar e o dançar divertem. Bem, o tempo não vai nos permitir falar do si hoje, tá bom? Então vamos treinar só um pouco aqui, tá? Eu vou colocar pronto. Essa questão aqui para a gente treinar. Vamos juntos? No tempo que nos resta. É, a maioria das receitas ensinadas leva ou levam? Já vimos, né? Que eu posso concordar com maioria ou com o determinante. Então pode ser leva, mas também pode ser levam. As duas são possíveis. O leva concorda com maioria e o levam concorda com o determinante da palavra coletiva. Ainda cabe ou cabem dois litros? É o que cabe. O que é que cabe? Dois litros. Dois litros de água cabem. O sujeito é dois litros de água. Ainda pode ou podem ocorrer situações? Bem, situações como esta ainda podem ocorrer. Ainda podem ocorrer. Alagoas. Ah, Alagoas é minha terra. Veja que é uma palavra pluralizada. Sem artigo, eu não vou utilizar o plural, já que não tem artigo. Apenas dois por cento da turma aqui eu posso concordar com dois por cento ou com turma. Né? É. Concorda ou concordam. Tá bom? O concordam concorda com dois por cento. E o concorda concorda com turma. aí está. Tá legal, turma? Lindinho? Lindinho. Né? Cerca de vinte pais compareceram. Né? Concorda com o numeral. Compareceram. Claro que devem existir. Né? O verbo existir concorda sempre com a coisa existente. Aí o auxiliar dele se flexiona. Devem existir boas razões. Fomos nós que concorda com o antecedente. Fizemos. Fomos nós fomos nós quem fez ou fizemos ou fizemos. Com quem o verbo fica no singular ou concorda com o antecedente. Fui eu que fiz. Concorda com o antecedente. Fui eu quem fez ou então fiz. Quando é o quem. Menos de dez professores assinam ou assinaram a solicitação. E pra fechar a maioria dos presentes à reunião pode concordar com a maioria ou com presentes. Concordam ou concorda. Concorda concorda com a maioria e concordam concorda com presentes. Meus amados não tenho mais tempo vou ficando por aqui e a gente se encontra em outra oportunidade pra falar da nossa querida língua portuguesa. Fui.